Mas gostaria de saber, por exemplo, vamos ter algumas situações nos quais temos pacientes que são totalmente negativos, que não tiveram COVID, que os resultados são negativos, mas tem outros pacientes que eles têm um risco maior. Como avaliamos durante o tratamento quem são esses pacientes? Existe algum tipo de questionário? Como que funciona isso? A gente como pode entender quem tem maior ou menor risco? Existem várias formas de avaliar risco. Nós temos, por exemplo, nós implantamos na Androfert, nós implantamos o questionário epidemiológico, onde existem uma série de perguntas que os pacientes respondem de uma forma, vamos dizer assim, rotineira, antes de iniciar o tratamento, durante o tratamento, antes da coleta dos óvulos, antes de uma eventual transferência dos embriões. Esse questionário epidemiológico tem uma série de perguntas que nos indica quais seriam situações de maior risco. Se uma paciente nossa, por exemplo, é uma enfermeira, ela trabalha num hospital onde existe uma circulação de muitas pessoas, a gente vai colocá-la de uma forma de risco diferente do que uma outra pessoa que tem feito um isolamento, vamos dizer, muito mais consistente durante o período da pandemia. Então, a classificação do risco, ela precisa ser realizada, certamente. Mas nós temos realizado também a questão da sorologia antes de começar o tratamento e um PCR, o PCR antes de se realizar a coleta dos óvulos. O PCR é importante porque esse é um teste, que é o único teste que nos permite um diagnóstico da presença do vírus no corpo da pessoa, da infecção. Então, tem que fazer aquele PCR, que é o suave nasofaríngio. Porque se houver a presença do vírus, algumas pessoas não desenvolvem sintomas. E existem pessoas com uma carga viral alta, tem muito vírus no corpo, o PCR está positivo sem sintomas. Então, não há como ter uma certeza absoluta, aplicando o critério do questionário epidemiológico, se uma pessoa terá ou não. Então, eu preciso proteger tanto a equipe, quanto nossos pacientes com um PCR que é realizado antes da coleta dos óvulos. Porque é a única maneira que eu tenho para dizer, olha, você não deve fazer a coleta dos óvulos porque você tem uma infecção. Por outro lado, nós temos que analisar que algumas pacientes que vão iniciar o tratamento lá atrás, elas não querem também ter uma despesa com medicamentos, etc., correndo o risco de ter uma aspiração de óvulos cancelada. Então, nós temos que também aplicar um critério para tentar, vamos dizer assim, identificar eventual situação de alguém que esteja com uma infecção ali naquele momento. Então, essa aplicação dos testes, que é uma coisa controversa, porque existe, vamos dizer, falsos resultados ainda com os testes, eles não são absolutos, e existe falta de teste também, que também é importante analisar. Tudo isso entra na nossa avaliação, mas nós entendemos que as únicas medidas que nós temos hoje na mão para que há uma proteção, vamos dizer, dos nossos pacientes tratados seria a questão de um critério epidemiológico, do questionário, como eu mencionei, e também da questão das sorologias. Nós temos aplicado a sorologia de uma forma mandatória para todos os pacientes que estão sendo tratados hoje em dia na androféptica. Dr. Sandro, e o que acontece se durante o tratamento, por alguma razão, um dos parceiros, ele tem um teste positivo? É melhor fazer e congelar os óvulos ou cancelar? Ou seja, paciente que pode assistir, tivemos vários casos, mas gostaria de compartilhar aqui, casos que descobrimos que tiveram, que tiveram aquele teste PCR, que é o que detecta o vírus em sangue positivo. É recomendado suspender ou podemos continuar? O nosso critério tem sido o cancelamento do tratamento. Então, um casal, onde um dos parceiros tem um teste positivo, um PCR positivo, por exemplo, o tratamento é cancelado. Nós não podemos dar sequência nesse tratamento. Por quê? Porque nós entendemos que a questão da contaminação de uma amostra biológica não está muito bem estabelecida. Nós não sabemos se existe ou não uma contaminação do material biológico, que eu quero dizer do óvulo e do espermatozoide. Existem, vamos dizer, muitas dúvidas ainda nesse contexto. Mas nós sabemos que os receptores que o vírus utiliza para a entrada na célula, ele existe no ovário, ele existe no testículo. Então, existe um risco potencial de que haja, então, uma contaminação da amostra biológica se um paciente infectado der segmento no tratamento. Essa é uma questão que tem sido estudada por pesquisadores do mundo inteiro. Existe controvérsia. Existe mais dúvida do que resposta. Qual que seria o princípio da precaução? Nós temos que proteger o nosso paciente e a amostra biológica e a futura prole, que vai ser o resultante, então, do tratamento. Um outro contexto importante é se, porventura, a nossa paciente grávida que terminou o tratamento, apresenta uma infecção e ela tem alguma complicação que precisa de um tratamento hospitalar. Então, também é uma responsabilidade discutir com os nossos pacientes esse risco, porque, se ele existir em determinados locais, o casal pode ter mais dificuldade de ter acesso ao serviço médico se precisar de um atendimento mais, de uma situação mais crítica, digamos assim. E a nossa equipe também tem sido testada. nós estamos testando não só os nossos pacientes, mas também a equipe, então, os embriologistas, as enfermeiras, os recepcionistas. Por quê? Porque também existe esse risco de, teoricamente, ter um infectado assintomático circulando. Além das medidas de proteção individual, nós instituímos a questão da testagem. Então, seria a maneira de atuar. agora, o caso positivo realmente com o PCR ele é cancelado. Existe o outro contexto que nós precisamos entender que é quando tem um IgG positivo. É aquela sorologia, então, onde nós fazemos o teste sanguíneo. Não é o teste rápido, esse tem muita falha. É o teste sanguíneo convencional. Nós medimos, então, dois anticorpos contra o vírus. Existe o anticorpo IgG, que é aquele que denota, digamos assim, uma certa imunidade e o outro que é o IgM, que denota que está sendo produzido um anticorpo para uma infecção aguda, muito próxima. Então, há também uma possibilidade de dizer, se eu tenho um paciente, um casal que tem só o IgG positivo e ele tem um IgM negativo, teoricamente, esse é um casal que atingiu uma imunidade e poderia dar, então, seguimento ao tratamento sem, inclusive, a necessidade de realizar esse PCR que eu comentei que é um exame, então, que detectaria o vírus. O vírus. Uma das perguntas foi isso, o casal que já teve o Covid já se recuperou, ele poderia fazer tratamento com tranquilidade? Sim, sim, esse é um contexto que está perfeitamente factível. Esse casal estando de acordo com a realização do tratamento nesse momento, ele poderia sim fazer. É claro que nós não sabemos ainda ao certo qual é o grau de imunidade que o anticorpo IgG oferece, então, para os pacientes. Existem situações assim que nós atribuímos que o IgG oferece uma imunidade, mas nós não sabemos ao certo qual é o tempo que a imunidade vai durar e também qual é o grau de se existe uma possibilidade de reinfecção. Tudo indica que não, mas isso tudo ainda é muito novo e nós precisamos acanhar, mas de forma geral, digamos assim, uma orientação geral para as suas pacientes, para os seus seguidores, seria que, havendo um anticorpo IgG positivo, havendo essa infecção e o casal estando, vamos dizer, recuperado, ele poderia sim dar seguimento ao tratamento de fertilidade. Correto, então o casal que estava ou na eventualidade que ele foi fazendo o tratamento, teve que cancelar porque foi diagnosticado, ele um tempo depois, seja um ou dois meses, quando está já, já detectamos que tem os anticorpos, eles poderiam voltar, então quem tiver, não é uma, não é tão catastrófico, diríamos, se eles têm uma boa recuperação, sem complicações, eles sim estariam com a possibilidade de realizar esse tratamento um ou dois meses depois, quando confirmamos que não tem mais contaminação, sim sabendo, como você bem falou, de que uma reinfecção é rara, mas ainda, como tudo novo, não conseguimos saber. De qualquer maneira, o foco hoje é tentar ajudar aquelas pacientes de maior risco de perder esse potencial de gravidez futuro, ainda que a gente não transfira hoje os embriões. de gravidez de gravidez de gravidez Obrigado.